Arrancou o julgamento do antigo embaixador de Angola na Etiópia e União Africana. Arcanjo do Nascimento é suspeito de se ter apropriado ilegalmente de mais de 5 milhões de dólares. No primeiro dia foi realizada a audição do arguído e 16 declarantes para a produção de provas. A acusação, apresentada pelo magistrado do Ministério Público, aponta que o ex-embaixador, no interesse de melhorar as condições da missão da Etiópia, decidiu a construção de três edifícios, designadamente a chancelaria, a residência protocolar e a residência oficial para o embaixador em representação do Estado angolano. Para tal, adianta, foram dados ao arguído determinados poderes para a contratação da empreiteira, orçada em 21.981.463 dólares norte-americanos e 22 cêntimos. Dando sequência às suas ações, o arguído, sem conhecimento e sem consentimento da empresa, da obra, ordenou a transferência para a empresa de fiscalização Energias Limitada, do montante de 186.700 dólares para a alegada correção do projeto. De acordo com o advogado de defesa, Benja Satula, não foi o arguído quem selecionou a empreiteira, muito menos as empresas fiscalizadoras, tendo sido feito por meio de um concurso levado a cabo pelo Ministério da Construção e Obras Públicas, Ministério das Finanças e Ministério das Relações Exteriores. E o Ministério Público mantém a convicção de que o antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Kitaculo, prejudicou de maneira consciente o Estado angolano em benefício próprio. Durante a leitura das alegações finais, na última terça-feira, o Ministério Público pediu ao Tribunal Supremo para condenar o arguído na pena correspondente ao crime de peculato, como é acusado. A convicção do Ministério Público resulta da soma de supostas provas documentais que recolheu na fase da instrução processual. E estas fazem parte dos diferentes volumes do processo, bem como de outras que extraiu durante os interrogatórios ao arguído e aos 12 dos 17 declarantes. O Ministério Público afasta da acusação três crimes. Violação de normas de execução orçamental por ter sido revogado pelo novo Código Penal Angolano. Também afasta recebimento indivíduo de vantagens e participação econômica em negócios. Estes dois porque já estão abarcados no crime de peculato, que continua a pesar sobre o então governador, também acusado de abuso de poder. Afastamos a violação de normas de execução do planeamento do plano e orçamento por se encontrar revogado. Afastamos também o crime de recebimento indivíduo de vantagens, participação econômica em negócios, porque o Ministério Público acha que esses já estão consumidos todos pelo peculato. Então, o Ministério Público vem reafirmar a sua acusação que tem como autor da prática dos crimes de peculato e abuso de poder o arguído aqui presente. E pede o Ministério Público, em nome do povo angolano, que na verdade foi esse o prejudicado, que o arguído seja condenado a uma pena proporcional ao dano que causou. Ernesto Kiticulo é também acusado pelo Ministério Público de ter feito negócios ilícitos entre o governo que dirigia e empresas privadas do seu interesse. Algumas envolvem membros da sua família. Por seu turno, a defesa de Ernesto Kiticulo alega que a acusação formulada pelo Ministério Público tem muitos erros. Amaral Gurgel diz ter ficado baralhado com os fundamentos da acusação e pede-se ao tribunal que o arguído fique em liberdade por ser inocente. Devemos aqui destacar que efetivamente a acusação tem muitos erros. Nós, inclusive, ficamos de alguma forma baralhados pelo fato de a acusação repetidas vezes ter cabimentado as verbas ou mencionado verbas a duplicar. Isto aconteceu no caso da Iristel, aconteceu no caso da WVV e mesmo ultimamente com a Chimac. Portanto, não restam dúvidas que todo o comportamento do arguído e por provas aqui produzidas, que o arguído efetivamente realizou o interesse público. Porque a acusação é muito débil no que respeita a atribuir ao arguído qualquer uso indevido de dinheiros públicos. Há uma única exceção, que é o caso da Iristel. Por isso, como efetivamente não está provado que o arguído cometeu o crime de peculato, então nós consideramos que o arguído deve ser mandado em paz e em liberdade, porque efetivamente não há prova suficiente de que ele tenha cometido o crime. Passamos as duas matérias, mas vamos por partes. Antes de saudar os nossos convidados residentes, Albino Paquice e Comunho da Rosa, obrigada por estarem connosco mais uma vez. Doutor Albino Paquice, comece por si, olhando para a matéria do embaixador Arcanjo do Nascimento, que é suspeito de ser apropriado ilegalmente de mais de 5 milhões de dólares. Boa noite, Leda. Boa noite, telespectadores. Seja bem-vinda de volta. É um prazer estar aqui. Nunca estivemos no mesmo painel nesta matéria. Muito obrigado. Pois dizer que nós estamos naquilo que é o combate à corrupção. De alguma forma, a ideia que nós temos estado permanentemente a discutir, depois do presidente João Lourenço assumir o poder, era essa de que a impunidade, pelo menos no país, deixará de existir. Ou seja, aqueles que exercem cargos públicos devem ter a atenção de que, efetivamente, o mau uso do dinheiro público pode ter consequências graves. Isto é fundamental. Aliás, nós ficámos escandalizados quando ouvimos a questão do embaixador da Etiópia. Ficámos atentos e, na altura, ficámos muito escandalizados porque não nos parecia que havia necessidade de utilização de tanto dinheiro em construção de edifícios, quando a pessoa, de facto, ali primeiro é passageira e depois havia, por exemplo, a possibilidade de se arrendar imóveis naquele país onde nós temos a embaixada. Primeiro ponto, parece que é interessante isto. Depois, de resto, faz-me também, dá-me alguma consolação e, com toda a presunção de inocência que as pessoas têm, dá consolação perceber que os crimes de corrupção não passarão impuros. Por uma razão muito simples. Porque, do ponto de vista ético, estaremos a passar a mensagem à sociedade de que é preciso usar bem os dinheiros públicos. Do ponto de vista económico, estaremos a preservar a utilização melhor dos bens públicos. E, do ponto de vista político, todos os partidos que amanhã estiverem no poder saberão que, independentemente da camisola partidária que a pessoa usa, ou então não, poderá sofrer consequências se usar mal o dinheiro público. Esta é a primeira nota que eu queria fazer sobre essa matéria elétrica. Obrigado. Comanho da Rosa, quero ouvi-lo também. Uma questão que se levanta e é inevitável que aconteça, é como é que um embaixador terá tantos poderes de, não apenas manusear estes valores, mas conseguir desviar o equivalente a 5 milhões de dólares. Boa noite, Leda. Boa noite, Comanho. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, eu estou para aqui, principalmente lá em casa. Realmente, estamos aqui, estamos em presença de uma situação, duas situações, que requerem uma atenção na pessoa do agente. Um é o embaixador, arcanjo do nascimento, ficou durante muitos anos nessa missão, que não é só da Etiópia, mas também da União Africana, na altura da Organização da Unidade Africana. E aquela missão diplomática tem características muito próprias e também necessidades muito próprias também, porque não é só acomodar com dignamente o embaixador ou o chefe da missão, mas também as várias missões angolanas que para aquele país viajavam e viajam. Daí a necessidade do Estado angolano ter priorizado a construção, ou aliás, transferir verbas para a construção da residência, do embaixador, a residência protocolar e o edifício da missão diplomática. O que temos aqui em presença é uma acusação de crime, não é roubo, é desvio de fundos públicos, e que o Ministério Público alega, ou defende, na acusação, que o embaixador ficou com esta parte do dinheiro e a defesa alega que esta situação, os valores, mais ou menos, quase 6 milhões de dólares, constam do relatório de entrega de pastas, entregue na hora da troca de pastas, e que aquilo ficou nos cofres da missão diplomática. Cabe ao Tribunal dirimir isso, considerando, claro, aquilo que o Dr. Bino Paquist disse, a presunção de inocência, nós temos que fazer essa avaliação desta forma, mas a verdade é esta, que fica a mensagem de que os crimes, aliás, ser titular de cargo público, não nos torna imunes ao papel da justiça. O mesmo se aplica ao Dr. Ernesto Kitaculo, o antigo governador da província da Lunda Sul, que tem já aí nuances mais detalhadas. Ouvimos o Ministério Público falar da desistência, sim, desistência em alguns crimes, em algumas acusações, e manutenção, por economia, digamos assim, processual, manutenção da acusação de peculato. Ora, a defesa defende, a defesa defende que a instrução está com alguns erros. Nós não acompanhamos parte da peça, mas o que nos leva a entender aqui é que a decisão do Tribunal, isso quando for dia 23, tanto quanto eu sei, será no dia 23 de janeiro, quando forem ser lidos os quesitos, terá a impresença de uma peça do Ministério Público, poderá ter evado de erros, conforme defende ou coloca a defesa. Pode um bocado dizer. E tem sido um problema, para o nosso combate à corrupção, as acusações. Se nós formos olhar para o último relatório divulgado do Ministério Público, relativamente ao combate à corrupção, nós temos muitos processos, não tenho aqui os números, mas temos muitos processos, muitas acusações, mas muitos deles acabaram arquivados, por erros na acusação, na formação da acusação. Espero que não seja este mais um caso e esperamos que seja feita a justiça, claro. Doutor Paquice, para o Ministério Público, Ernesto Quitacolo prejudicou de maneira consciente o Estado Orgulano. Sim, Helena, haja Ministério Público para defender os interesses do Estado. Esse é o primeiro ponto. Parece que é interessante. Ou seja, nós temos de ter um Ministério Público que defende os interesses do Estado e depois temos de ter advogados de defesa que defendem, naturalmente, os interesses dos arguidos. Mas, neste caso, era bom, naturalmente, o Tribunal e o Ministério Público perceber aquilo que diz o advogado Amaral Gurgel, que é a questão dos erros. Porque os erros podem ser corrigidos. Mas, depois, nós aqui temos um problema que é grave, que é, eu estou de acordo com o que diz o doutor Comunha, tem havido muitos erros nas acusações, mas a grande verdade é que precisamos saber se os erros na acusação são propositados para que o seu seja arquivado ou, então, se os erros na acusação vêm por insuficiência de investigação. Também. Então, temos aí essa questão. O que é que lhe parece? Acha que o Ministério faria, propositadamente, alguma coisa errada, contrariasse aquilo que é o seu objetivo de trabalho? Eu, Leda, fiquei um bocadinho incomodado, como telespetador. Fiquei um bocadinho incomodado pela maneira como o Ministério Público, no caso do antigo governador Quitaculo, apresentou, de facto, embora a peça fosse pequenina. Eu fiquei um bocadinho incomodado porque me parecia que, de facto, havia dificuldades. Então, daí que seja necessário perceber o pedido do advogado sobre os erros que existem na acusação. Mas, para todos os efeitos, nós temos que ter um Ministério Público que defenda os interesses do Estado. Bem, nós vamos seguir e olhar para outra matéria. A CIVICOP trabalha na localidade da Jamba, província de Quando Cubango, para a localização dos restos mortais de Tito Xinguinge e Wilson dos Santos. A missão inclui ainda a recuperação das ossadas dos familiares dos antigos dirigentes da UNITA, assassinados durante o conflito armado. A CIVICOP regressou Quando Cubango para a conclusão do trabalho de localização dos restos mortais de antigos dirigentes da UNITA e seus familiares. Desta vez, as operações tiveram como palco a localidade da Jamba, antigo bastião militar da UNITA. Aqui, o principal objetivo é a recuperação das ossadas de Pedro Migueve Jonatão Xinguinge, ou Tito Xinguinge, assassinado aos 35 anos de idade, em 1991, e a sua esposa Raquel Matos, que conheceu a morte aos 29 anos de idade. Segundo testemunhas, os filhos do casal com idades compreendidas entre os 2 e os 4 anos também não foram poupados. Fernando Wilson dos Santos, na altura com 39 anos de idade, foi outro dirigente do Galo Negro, morto com a sua esposa e filhos menores. A nova incursão pela Jamba começa com a localização de várias sepulturas, onde foram encontradas ossadas de menores de idade. Os médicos legistas entraram em ação para determinar o grau de parentesco das vítimas com Tito Xinguinge ou de Wilson dos Santos. Pelos dados preliminares que temos, indicam que são crianças. Em número 4, nós vamos continuar a trabalhar e juntamente com o esforço do laboratório vamos poder, então, de uma forma mais concreta, falarmos sobre prováveis idades, uma estimativa de idades, de idade dos casos encontrados. Mas preliminarmente pela qualidade das ossadas, é dado a afirmar que são crianças. Foi possível identificar, foi possível obter as ossadas referentes a 4 indivíduos, que aproximam de uma serem menores, e que foram também embaixadas as indicações no sentido de os trabalhos continuarem em outros pontos. Na Jamba ainda estão de pé as antigas instalações da extinta rádio Vorgan, erguida na década de 80 pelos sul-africanos. Mas no interior da vila está a antiga residência do líder fundador Taunita. As paredes reforçadas funcionavam como blindagem contra os bombardeamentos das Forças Armadas Angolanas. Um outro marco que se chama a atenção foi este campo, onde há 40 anos, várias mulheres acusadas de bruxaria foram queimadas em esta pública. Foi da descoberta mesmo da rede das indústrias, foram recorridas e controladas, até o dia que o presidente decidiu que temia quemar, e quando foram, de lado, se não estavam guardadas, e eram escoltados, até no caminhão, na caminho, até a que não foram controladas. Uma coisa não vista, não, e pronto, ficamos assim mesmo com aquela trauma, e pronto, a gente não dá para comentar, mas quando você comenta, e às vezes, os homens assim, você pode ajudar por seguir. Ao fim de várias diligências, os membros da CIVICOP dirigiram-se para as zonas onde estarão sepultados os restos mortais de Wilson dos Santos e Tito Xinguji. No local, os técnicos deram início às escavações. Segundo relatos de testemunhas, os dois antigos dirigentes da UNITA terão sido executados no mesmo dia e no mesmo local. O Comanho da Rosa começou por si. A CIVICOP está a trabalhar na Jamba, província de Pondocobanco, para encontrar os restos mortais, ou as assadas, de duas pessoas de referência na UNITA, Tito Xinguji e Wilson dos Santos, e das respectivas famílias, porque os relatos dizem que eles foram mortos e enterrados com os seus familiares, esposa e filhos, no caso. Bom, a guerra em Angola é um capítulo da nossa história, um capítulo que marcou muito a nossa história e marca ainda a sensibilidade das famílias e das pessoas. Eu, a propósito, quando vi essa peça pela TPA, permitam-me a concorrência, citar a concorrência, mas é a nossa TPA também, realmente têm imagens chocantes, que destoam um pouco aquilo que são as ideias, digamos assim, de uma comissão como esta, de facto, de estapa feridas. Mas esta é a nossa realidade. Podemos discutir a forma como está a ser feito o trabalho, talvez a forma como se apresentam os resultados desse trabalho. Isso pode ser que nos leve também a repensar quem criou a comissão, se o excelente presidente da República reflita também com os seus pares e seus colaboradores como deverá ser feito esse trabalho para que não fira as sensibilidades, para que não reabra feridas. Mas essa é a nossa realidade. Vamos ouvindo aqui e ali reações, umas mais emotivas que outras, mas a verdade é esta, que esta é a nossa realidade. Infelizmente, temos esse passivo nós todos. Não é só a UNITA, não é só o mal da fita, não é só Jonas Savimbe. Tem a sua cota neste fardo que nós carregamos todos nós, e que nenhum angolano se deve sentir individualmente ofendido com uma situação como esta. Essas imagens, apesar de serem chocantes, representam a nossa realidade. Este é o meu primeiro parecer em relação a este assunto e vou falar um pouquinho mais para frente. Albino Paquice, quero ouvi-lo também em relação a estas imagens, a estas histórias, tal como disse o Comanho, fazem parte da nossa história, da história dos angolanos, mas que mexem com a sensibilidade humana. Sim, Lenda, o Presidente da República criou esta comissão em 2019. A CIVICOP foi criada em 2019, com o lema, ou seja, portanto, a CIVICOP é encarregue do plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos desde 11 de novembro de 1975 até 22 de fevereiro, e pelo menos de 2002, quando Morro Savim, naturalmente acaba a guerra no país. A CIVICOP tem um objetivo nobre, objetivo nobre, Lenda. E é preciso dizer que, se nós tivermos que destapar todas as feridas, nós não conseguimos fazer coisas, não é? conseguimos. Porque é o próprio que vos falo de uma situação muito grave de uma pessoa a mim, ou seja, irmão do meu pai, teve uma morte desastrosa, terrível. Eu acho que nós não podemos, é preciso dizer isso, não podemos correr o risco de estragar aquilo que é o projeto da CIVICOP. Não podemos correr esse risco. O país não pode correr esse risco. De nós termos, numa televisão pública de Angola, imagens que, ao invés de apresentarem aquilo que é o trabalho, com o resultado do que se está a fazer, e se se encontrou as pessoas ou não, os assados ou não, a CIVICOP, neste sentido, está a ser uma comissão que criminaliza e diaboliza a pessoa do Savimbi e uma parte da UNITA. Penso que não é esse o objetivo. A minha visão... Também não foi na altura do 27 de maio. Exatamente. Não foi. Ou seja, nós não podemos correr esse risco. Porque se corremos esse risco, outras pessoas vão pedir para abrirem outras feridas. O pessoal do 27 de maio, à sexta-feira sangrenta, não é esse o... Eu penso que não é esse o objetivo. E ainda bem que estamos em televisão, porque o Presidente pode nos ouvir. Por favor. A seu ver, qual deveria ser a postura da CIVICOP, doutora... A postura da CIVICOP é que nós fizemos uma coisa que nós estamos a fazer, uma coisa que não foi feita na África do Sul. Que nós matamos de lado em lado. Do lado de lá, de lá de cá, morreu muita gente de forma desastrosa. Pessoas enterradas, vivas. A África do Sul fez uma coisa interessante, que é formou uma comissão de reconciliação e verdade. Então, nós vamos partir para a comissão de reconciliação e verdade? Se for isso, então está tudo bem. Fechamos a CIVICOP, reunamos-nos em turmas em várias províncias para dizer quem é que matou quem. Porque há muita gente que matou e está viva. De um lado e do outro. Já volto a si. Doutor Pequice, desculpe. Só para perguntar com o manho. Sente que a CIVICOP está a sair daquilo que é o seu papel principal de identificar ossadas de um ou do outro lado, vítimas de um ou do outro, e trazer às famílias este conforto. Porque quando se começou a falar da CIVICOP, falava-se muito no enterrar os nossos mortos, que é até uma questão cultural. Traia paz à família. Será que agindo como está a agir agora, dando detalhes sobre determinadas mortes e determinados acontecimentos, estará a CIVICOP a deixar de cumprir com o papel para o qual foi criado? Bom, eu aprendi a não confundir o facto essencial com o periférico. E o que está a passar aqui é que nós estamos a julgar o trabalho da CIVICOP pelo trabalho que a TPA fez, ou a divulgação destes episódios pela televisão pública de Angola. Portanto, o trabalho da CIVICOP deve continuar. Do meu ponto de vista, está a ser bem feito. O que deve ser repensado talvez seja a forma como são apresentados os resultados, a forma como são colocados para fora os resultados desse trabalho. Mas nós vimos a entrega, desculpe, interrompê-lo, nós vimos a entrega de outras ossadas a determinadas familiares, e no entanto, não se contava a história como se contam determinadas histórias. Não, não, foram contadas. Eu tenho acompanhado o trabalho da TPA. Com os detalhes. Exatamente. Nós tivemos a situação com o 27 de maio. Tivemos tudo isso, inclusive com aquilo que nós consideramos que é a reconstituição, digamos assim, do cenário do crime. Aconteceu isso na explicação e na contagem, digamos assim, contação dos episódios do 27 de maio. Agora, o que nós vimos neste último episódio é a não apresentação das ossadas. aí leva-nos ao cerne, digamos assim, deste caso em concreto das famílias Xinguji e do Wilson dos Santos. É a forma bárbara e atroz, desumana, conforme foram eliminados esses indivíduos e as suas famílias. Por isso é que eu coloquei no princípio... Mas como é? Isso as pessoas sabem. Não. Isso as pessoas sabem. Isso... Isso as pessoas sabem. Isso é sabido. A forma como foi colocada essa questão na televisão, neste órgão de grande impacto, chocou as pessoas. Mas essa é a nossa realidade. O doutor Paquice citou a Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul. Sabe que aquela comissão também teve seus problemas, ou foi presidida pelo ex-bispo Desmond Tutu. E dez anos depois do fim do trabalho dessa comissão, foram revelados N problemas que aquela comissão teve. Mas os resultados estão aí. O objetivo daquela comissão na África do Sul foi tentar unir a África do Sul, impedir que a África do Sul se desintegrasse depois do aparteiro. E a África do Sul está aí, com os seus problemas. Ainda há racismo na África do Sul. Mas a sociedade existe. Nós, em Angola, não podemos estar a olhar para a África do Sul e pensar que aquilo foi o mar de rosas. Não foi. Nós tivemos também uma comissão da verdade, talvez não se saiba, no Brasil. No Brasil. Foi criada pela Presidente Dilma em 2012. Entrou em funções em 2012 e teve um ano apenas de mandato. Renovado para mais um ano. E o que é que resultou daquilo? Foi esclarecer todos os crimes e atos desumanos. Porque isso faz parte da história. Quer da África do Sul, quer do Brasil. E isso, o Dutiste Chingunji e o Wilson dos Santos faz parte da nossa realidade. O grande problema do Topaquis, não se esqueça, não se perca nas emoções. É a forma como esses crimes foram cometidos, mas também a forma como esses crimes estão a ser conhecidos. Do meu ponto de vista, deixe-me terminar esta minha fala. Do meu ponto de vista, o problema talvez esteja na forma como são colocados para fora os resultados desse trabalho. O trabalho deve continuar, porque esta é a missão da CIVICOP. Eu não estou a dizer... E reconstituir a nossa história, pacificar os espíritos. E o lema diz abraçar e perdoar. Deve ser seguido. Agora, a forma como está a ser feito, nomeadamente a apresentação dos resultados, é que devia ser repensada. Eu não compreendo... Muito rápido. Eu não compreendo que alguém diga abraçar e perdoar e depois diz como é que vocês falaram este e vocês falaram aquele. Eu penso que nós temos que ter cuidado. Diz uma coisa, o presidente da República pediu desculpas. Dois anos depois, em 2000, o presidente pediu em nome do Estado angolano. Vamos nos perdoar a todos. Sabe o que isso significa? Do ponto de vista social, teve um impacto na memória das pessoas. Significa atirar para debaixo do tapete tudo aquilo que aconteceu? Nós, se não conhecemos a nossa história, se nós não conhecemos a nossa história, cometemos o risco, corremos o risco de repetir esses mesmos tempos. Sabe, doutor Paquice? Se comprar o livro da Agualusa sem fazer publicidade, na página 132 está o cenário da queima das bruxas. Não há problema nenhum. E acha que aquele é o cenário real? Agora, a grande questão é... Não, foi buscado a Bela Malaquias, mas aqui uma questão. A CIVICOP, como tal, é uma comissão que existe porque é para desenterrar as ossadas e entregá-las às famílias. Não é para dizer... E quando não encontra as ossadas, doutor Paquice? Deixa-me terminar isto. Isto é muito sério que estamos aqui a falar. Deixa-me terminar isto. Nós corremos o risco de estragar o trabalho que se começou de reconciliação nacional. Porque nós não queremos dizer quem é que matou quem. O importante é que os familiares foram encontrados e estão aqui. Não foram encontrados a um foro próprio para se fazer essa conversa. Há um foro próprio. Qual é o foro próprio? Há um foro próprio. Qual é o foro? É perguntar ao ministro Marcelo... É perguntar ao ministro Marcelo Lopes que conduz essa comissão. Há um foro... Não é a televisão. O foro é a televisão? Por isso é que eu disse. Então, se o foro for a televisão... Então, estamos de acordo, doutor Paquice. Se o foro for a televisão de buscar entrevistados aqui e acolá, então busquemos de todos os lados. Vamos ouvir tudo. Não, isso não tem a ver com os lados, doutor Paquice. Não sei se está a perceber. O que eu... Está a ser feito. Agora, a forma como ele vem para fora... Estou a perceber. Exatamente. Nós tivemos... Eu citei dois exemplos. Brasil e África do Sul. O doutor Paquice citou, falou da África do Sul, mas também teve o exemplo do Brasil. Foi produzido no Brasil um... Aliás, também na África do Sul. Foi produzido um relatório. Isso devia estar... Não sei se consta dos documentos definidores da CIVICOP. Mas devia ser produzido um relatório e as pessoas deviam tomar... E as instituições deviam tomar conhecimento dos factos, das atrocidades, sei lá, dos crimes cometidos durante este período em sede do relatório. Claro que aquilo que nós assistimos hoje não aconteceu, do meu ponto de vista, não sei, não tenho conhecimento, em mais lugar nenhum, que é colocar questões de investigação, questões que até tocam a nossa sensibilidade numa televisão. Isso é certo, é facto. Agora, não percamos o foco. A CIVICOP deve continuar a fazer o seu trabalho. A nossa história e a propósito disso, recordo-me sempre e sempre que vejo essas imagens, uma conversa que tive com o malogrado, o general Abreu Coachitempo, o camorteiro, numa entrevista que até publiquei no meu livro. Sim, sim, tanto é o livro. Ele disse-me assim uma coisa em off the record, mas uma conversa jovem. Ele era historiador, formou-se nessa área. A história de Angola ainda sangra. Nós temos que ter muito cuidado. Existem coisas que devem ser contadas só daqui a uns anos. quando não houver mais possibilidade de alguém que se sinta tocado por algum ato de pessoas que ainda estão vivas terem uma tentação para se vingarem. Portanto, esta conversa marcou-me de tal forma que quando vejo situações como esta, recordo-me dessas palavras do general Camorteiro. A nossa história, de facto, ainda sangra, mas nós não podemos pura e simplesmente anular factos como este. Porque aquelas famílias de Xinguins e Wilson dos Santos continuaram até agora pouco até saberem que afinal os restos mortais ou sardas como queira não existem mais. E a forma como porque deixaram de existir. Andaram à procura dessa paz espiritual. A verdade é esta. A forma como as coisas vieram cá para fora é que sim, é discutível. Agora o trabalho deve continuar. Doutor Paquice. É preciso dizer aqui algo que é importante. O Presidente da República fez algo inédito porque nós vivemos 38 anos sem falarmos destas questões de reconciliação de parte em parte. Não tivemos isso. Não, por acaso as coisas eram faladas. Não, não, eram faladas. Nós temos uma associação 27 de maio. Existe desde antes de 2019. Está bem, mas assumidas pelo Estado angolano. Como assumiu o Presidente da República ninguém tinha feito isso. Sim. O meu receio é que nós com a repetir uma reportagem como aquela nós corremos o risco de perder o papel da CIVICOP. Eu penso dessa forma. Corremos esse risco. E não vale a pena correr esse risco. Abraçar e perdoar é o lema da CIVICOP. E vamos continuar a guardar por este trabalho porque existem famílias que continuam a guardar pelo conforto de ter os restos mortais ou as ossadas dos seus familiares. Seguimos e olhamos para outra matéria. A lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2024 foi aprovada na última quarta-feira na Globalidade pela Assembleia Nacional com 119 votos a favor 83 votos contra e uma abstenção. Com receitas estimadas em 24 bilhões de quanzas e despesas fixadas em igual montante a proposta de OGE para 2024 prevê entre outros assuntos um aumento salarial na função pública na ordem de 5%. O Orçamento Geral do Estado de 2024 foi aprovado esta quarta-feira com 119 votos a favor do MPLA e um do Partido Humanista de Angola 83 contra da UNITA e uma abstenção do grupo parlamentar misto PRS FNLA A UNITA argumenta que sendo uma das prioridades do Executivo tornar o OGE mais sustentável tal desiderato não será alcançado Por considerar que a mesma está evada de erros induzidos de planificação orçamental e de claras discrepâncias entre os objetivos preconizados tanto pelo PDN 2023 e 2027 como pela proposta em si e a afetação dos recursos nos diferentes setores em termos de valores monetários O grupo parlamentar misto PRS FNLA absteve-se por ter dúvidas quanto ao fortalecimento do rendimento das famílias e dos trabalhadores neste orçamento O grupo parlamentar misto PRS FNLA tem dúvida quanto à concretização das orientações da política econômica consagradas no plano de desenvolvimento nacional relativamente ao fortalecimento do rendimento das famílias dos trabalhadores e dinamizar o seu acesso O grupo parlamentar do MPLA justificou o sentido de voto por considerar ser um orçamento que num contexto de dificuldades olhe para as famílias empresas sustentabilidade das finanças públicas e para a economia do país Quem tem vocação para governar sabe que aprovar um orçamento geral do Estado é uma missão existencial do Estado Quem tem vocação para governar não transige sobre o orçamento geral do Estado Quem tem vocação para governar não está diversa sobre o assunto orçamento geral do Estado Quem tem vocação para governar não deixa-se abalar pelo espírito do quanto pior melhor O aumento salarial da função pública em 5% e o enfoque para a melhoria do ambiente de negócios em 2024 foram também anunciadas pelo Executivo como algumas das grandes novidades da proposta Doutor Paquice Orçamento Geral do Estado para 2024 prevê um aumento salarial na função pública na ordem dos 5% Exatamente e prevê-se para o próximo ano uma inflação de 15,3% ou seja aumenta-se o salário mas os preços vão subir Neste sentido entendem os economistas que nós temos um orçamento pobre de alguma maneira mas é o orçamento possível diz o partido que está a governar porque para todos os efeitos nós não sabemos o que é que temos efetivamente de receitas o que é que vamos arrecadar de receitas não temos bem a clareza neste sentido e então o partido do poder diz que é o orçamento possível mas o partido na oposição que é a Unita de facto traz dados aqui interessantes essencialmente que diz o seguinte porque não se olha muito para a cadeia produtiva isso é um problema aumenta o salário das famílias 5% para a função pública mas depois os preços sobem todos os dias e nós sentimos também isso todos os dias porque nós vivemos a vida também cá em Angola e tanto eu penso que era preciso fazer um melhor debate relativamente àquilo que é o orçamento geral do Estado por uma razão muito simples porque ouvi a declaração dos partidos na oposição mas depois ouvi também o doutor Esteves Hilário e portanto apresentar a declaração do MPLA então Esteves Hilário usa uma expressão que quem tem vocação para governar eu penso que os partidos políticos têm todos vocação para governar portanto me parece que o deputado não devia ter usado essa expressão de vocação para governar como se alguns fossem para governar e outros fossem para a oposição não me parece que os partidos aqui nós aqui não temos um partido comunista portanto não é este o caso mas eu penso que o debate sobre o orçamento geral do Estado essencialmente tinha que ter atenção à questão das famílias porque uma parte considerável deste orçamento pelo menos 70% será para pagar dívida mas depois aqui há um problema que nós temos tido e nós já uma vez pedimos ao Presidente da República em outros fóruns que era preciso que as atividades do Executivo fossem de facto supervisionadas pela Assembleia Nacional nós temos que saber como é que o nosso Estado está a gastar o dinheiro por conta daquela Acorda 319 que efetivamente não apenas proíbe aquilo que se chama de verdadeiras comissões parlamentares de inquérito como hoje falamos de dívida permanentemente no nosso país mas não sabemos a quem estamos a pagar ou se sabemos a quem estamos a pagar não estamos a pagar como devíamos pagar talvez seja essa a conversa então eu acho que devia haver aqui um melhor debate entre os deputados essencialmente porque porque os nossos deputados os nossos governantes discutem de facto lá em cima mas depois nós cá embaixo sentimos muito o facto de termos um orçamento que é um orçamento de pobreza do resto passo a palavra além de uma coisa comoém que notas é que nos pode dar sobre este orçamento geral do Estado para 2024 bom este orçamento geral do Estado é segundo palavras do chefe da equipe econômica é o orçamento possível com os desafios que a economia angolana tem e tendo em conta também o atual cenário quer interno quer externo Angola não pode parar e nem pode deixar de ter um orçamento geral para o novo ano fiscal portanto foi apresentada uma proposta na Assembleia Nacional foi votada na Generalidade foi depois discutida na Especialidade parece que pelo sentido do voto nós podemos ver aqui nós só tivemos votos a favor do MPLA e do Partido Humanista e para não variar tivemos os 83 84 89 89 83 votos contra da Unita e abstenção do grupo misto mete-se um voto que eu estive a ouvir a justificação dessa abstenção 83 contra 83 do grupo misto que diz que não concordou mas preferiu também nem pronto não votou a favor para não dizer que está alinhado com o MPLA mas também votou a abstenção para não dizer que está alinhado com a Unita tanto é um pouco a partidarização do instrumento fundamental para a gestão do Estado do ponto de vista das finanças e da economia tanto não devia ser motivo ou matéria para discussões ideológicas ou diferenças políticas devia ser entendido como um instrumento do trabalho agora em relação ao documento propriamente dito as metas que o executivo apresenta são ambiciosas por um lado ambiciosas no sentido de talvez demasiado otimistas em relação a alguns indicadores já temos várias associações que repontaram a meta de inflação por exemplo mas é aquilo que o governo executivo propõe para este ano ninguém estava à espera eu por acaso estava expectante em relação ao posicionamento da UNITA ninguém estava à espera de um voto a favor da UNITA talvez até abstenção mas a verdade é que ouvindo os argumentos da UNITA votou contra são exatamente os mesmos que apresentou antes e durante a aprovação na globalidade e manteve o mesmo discurso até o fim ou seja não há o nível da Assembleia Nacional em termos de discussão do Orçamento Geral do Estado nenhuma ideia de flexibilizar de conceder de abrir mão parece que na Assembleia Nacional isso é proibido os deputados mostram em relação a isso ou passam pelo menos uma péssima mensagem à sociedade porque o Orçamento Geral do Estado não devia ser um elemento que nos servisse para um expediente para nos servir para expor as nossas diferenças ideológicas não mas está a ser este orçamento está de facto o problemático em relação ao endividamento mas há um elemento que me pareceu que os deputados principalmente os deputados da UNITA deviam considerar que é vamos ter um endividamento de 69% que inclusive passa aquilo que é permitido por lei que são 60% mas nós temos que considerar de onde é que vem o dinheiro para financiar isso se nós não temos carne de capacidade de arrecadação fica-nos difícil sonhar com não pode fazer uma letra sem ovos claro agora há também uma peça que foi anunciada mesmo na altura da aprovação do Orçamento Geral do Estado que é o plano anual de endividamento que faz parte de uma estratégia de endividamento de médio prazo que existe e é mais ou menos monitorado pelas organizações Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional este talvez seja o elemento que devia talvez o Executivo colocar para fora olha nós temos esses limites não somos só nós que determinamos olha isso é assim nós só podemos gastar isso não nós temos nós estamos a ser monitorados e isso resulta muitas vezes em medidas e decisões que não são nem sempre tão favoráveis tão simpáticas aos olhos de quem está na oposição claro serve sempre para atacar o governo mas também a própria população que sente no bolso e na mesa essas medidas que bom não no fundo tornam mais difícil o nível de vida e a capacidade de aquisição de produtos às vezes para se alimentar e para sobreviver e vamos seguir fazendo a coleção outro tema o presidente da república defende uma melhor estruturação do sistema económico do país para a produção de bens de primeira necessidade e a criação de mais postos de trabalho João Lourenço falava na cerimónia de impulsamento do novo ministro da economia e planeamento e do secretário de estado do ambiente doutor Paquice quero ouvi-la um novo ministro da economia e planeamento com muitos desafios pela frente Desculpa eu estou aqui a dar um pequeno sorriso porque nós até agora e para cá se está nas redes sociais eu já tinha feito o trabalho mas depois para ser nas redes sociais nós tivemos até agora cinco ministros da economia e planeamento que é uma coisa muito interessante Em quanto tempo? Tivemos desde 2017 2017 tivemos outro em 2019 outro em 2020 outro em 2023 tivemos cinco ministros da economia e planeamento lembre-me que nós tivemos um ministro Jogo Graça no tempo do presidente Eduardo Santos que foi um ministro uma espécie de super ministro para o planeamento e os entendidos dizem que a economia e o planeamento deviam ser separados porque o planeamento devia trabalhar diretamente com e portanto com o INE que é o Instituto Nacional de Estatística porque o planeamento é para planear a economia do país ou seja planear a economia do país com as estatísticas do Instituto Nacional de com o INE Instituto Nacional de Estatística para dizer o que nós precisamos é isto hoje nós estamos a ter e todos os dias chegam pessoas aos grandes centros urbanos todos os dias todos os dias a gente está em Benguela no Ambo no Lubit ou seja em Luanda todos os dias chega alguém que diz eu estou a vir da província porque quero ir para a capital o que quer dizer com isso doutor Paquice há aqui um problema de planeamento é o problema de planeamento e nós estamos a esquecer que somos um país com terras aráveis as nossas terras da grande agricultura a pequena agricultura familiar está completamente de alguma forma abandonada por isso é que eu fiquei escandalizado além de me perguntar sobre isso acho que é escandalizado vale a pena trazer aqui essa nota que a coisa essa nota foi dada também pela TV Zimbo este ano este ano no Ambo morreram 200 crianças de má nutrição como é que a gente consegue compreender que uma província que produz as pessoas morrem de má nutrição eu penso que nós temos que essa ideia dos economistas é interessante pegar no planeamento e pô-lo à parte ou então dar tanto poderes ao novo ministro da economia e planeamento para que ele possa fazer os planos e o plano é estudado os economistas dizem isso e todos nós sabemos que a gente quando quer governar bem tem que ter planos para gastar dinheiro tem que ter um plano qual é muitos ministros da economia que passaram por aí e muitos com todo o respeito que a gente tem dizem sempre vamos financiar este projeto vamos financiar aquele projeto dificilmente nós vemos um plano vimos agora o plano de 2050 Angola 2050 e a gente percebe mas o que nós estamos a fazer com aquilo que é a terra que nós temos com os recursos naturais que nós temos eu penso que tínhamos aqui que separar agora os desafios do novo ministro bem é muito difícil dizer o que serão os desafios do novo ministro o novo ministro trabalhou na presidência da república a minha pergunta é vai ter melhor forma de executar do que quando estava com o presidente da república porque ele estava com o presidente da república vem da presidência da república qual é a diferença que existe entre alguém que assume o ministério da economia e planeamento está no ministério e de alguém que está com o presidente da república no mesmo ramo da economia eu tenho dificuldades em perceber isso portanto são desafios vamos ver o que é virado ali mas valia a pena ouvir os intelectuais nesta matéria Dr. Comanho quero ouvi-lo também o que notas é que nos pode dar sobre o novo ministro da economia e planeamento Vitor Guilherme Bom, primeiro sobre o Dr. Vitor Guilherme é uma só que conheço pelo menos a sua trajetória estive a respeitar um pouco ou a respeitar de novo a sua CV eu conheço o ministério da economia mas melhor conheço o ministério do planeamento recentemente circulou e tem estado penso que não quero antecipar esta informação não estou mandatado para isso mas acho que é do conhecimento das pessoas que haverá um redesenho digamos assim do executivo tocando essencialmente no ministério da economia e planeamento retirando isso é ótimo Exatamente acho que está em perspectiva está pelo menos está a ser estudado está em fase muito avançada não sei para quando exatamente mas a ideia é esta é que o Dr. Vitor Guilherme o seu perfil casa perfeitamente é como uma luva para este para este ministério neste formato porque tal como também disse o Dr. Paquice Ministério da Economia e Planeamento era um super ministério e esta situação criou um bocadinho de confusão na organização da nossa economia e do nosso sistema de planeamento nós tivemos bons técnicos bons especialistas no Ministério do Planeamento um deles é a Dra. Ana Guia exatamente e que me parece que se formos buscar um pouco a história vamos perceber que este papel relevante na planificação da nossa economia na própria no próprio funcionamento da equipa econômica ele acabou por ficar distorcido quando se juntou e quando se tornou o tal super ministério abaixo da estrutura presidencial sendo um executivo ter um super ministério como o Ministério da Economia e Planeamento claro que fazia alguma confusão em função do perfil do seu titular e nós tivemos perfis diferentes tivemos agora o Mário Caritano e o João que saiu tivemos o Dr. Sérgio vou esperar que conclua sim também e agora vem um ministro que esperemos que num novo quadro não neste da Economia e Planeamento mas para o Planeamento faça de facto o seu trabalho bem nós sabemos que faz bem o seu trabalho conciliar relatórios acompanhar monitorar o funcionamento da nossa economia e planificar não planificar é o planeamento mas no sentido de monitorar não no sentido que nós tivemos aí o ministro a prometer financiar a economia fazer coisas isso é que tornava a máquina um bocadinho fora do do contexto já que está no uso da palavra o seu minuto bom o meu minuto eu a última vez que cá estive fiz um apelo a que os órgãos de comunicação social nomeadamente estes dessem mais espaço para as boas ações principalmente nesse período em que o espírito natalino deve imperar né então nós temos iniciativas muito simples modestas e outras de maior dimensão mas que exaltam solidariedade o amor ao próximo o respeito aos valores da família e que devem continuar eu estive bom agora dois dias na província de Malanjo vou fazer a divulgação de um facto eu fui apresentar o meu livro em Malanjo e fizemos com essa ação juntámos uma iniciativa do Grêmio de Malanjo para acudir dois centros infantis que tiveram sérios problemas com a chuva são centros que acolhem um que acolhe crianças é só um minuto como é um que acolhe crianças e outro que meninos e meninas a verdade é esta é que nós fizemos um gesto pequenino mas que significou muito e esses gestos deste tipo vamos vendo por aí devem ter espaço na nossa comunicação social estes sim devem ter a máxima publicidade na comunicação social angolana muito obrigada doutor Paquice o seu minuto o meu minuto vai hoje para só duas figuras a Skylight Comunicação atribuiu dois prêmios o primeiro prêmio de político revelação do ano foi para o nosso colega aqui o Tito Cambante que também comenta aqui na TV Zimbo tem feito coisas de facto interessantes do ponto de vista político essencialmente também apareceram vários debates onde está a oposição onde está a juventude penso que tem sido de alguma forma congregador e depois o outro prêmio foi para a deputada Micaela Webba da UNITA que venceu o prêmio portanto deputada do ano é uma deputada aguerrida tem feito aquilo que é o seu papel na Assembleia Nacional de vez em quando com muitos bifes com a doutora Carolina mas penso que passa mesmo por ali faz parte da política então queria dedicar de facto o meu minuto a estas duas figuras tão de parabéns por aquilo que receberam e de facto aproveitem o reconhecimento da sociedade nesta matéria o resto é o debate muito obrigado agradecemos também a vossa presença nesta edição da revista Zimbo dizer que esta será a última edição do ano 2023 voltaremos a estar juntos em 2024 desde já em nome da TV Zimbo agradecemos por terem estado connosco durante todo o ano obrigado Boas festas e aí